E agora eu vou falar sobre o tema mandade e junção. É super tranquilo, super fácil. A Constituição Federal diz assim, na falta de norma regulamentadora, olha só, faltou norma regulamentadora que inviabilize os direitos e garantias fundamentais, principalmente relativos à nacionalidade, soberania e cidadania. Mais uma vez, na falta de norma regulamentadora que inviabilize os direitos, entre eles nacionalidade, soberania e cidadania, pronto, estaremos diante do mandado de injunção. O que você tem que trazer a baila na sua ideia também é o seguinte, é que mandado de injunção, é possível mandar de injunção coletivo, e os que podem propor mandado de injunção coletivo são os mesmos que podem propor o mandado de segurança coletivo, tá certo? Aplausos 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 Aplausos